Em depoimento de 35 minutos à Polícia Federal, agora à tarde, Jair Bolsonaro disse que não tem responsabilidade pelos atos do senador licenciado Marcos Duval, que divulgou um suposto plano golpista. Bolsonaro admitiu o encontro no Palácio da Alvorada com Duval e Daniel Silveira, o ex-deputado que está preso, mas negou que eles tenham tratado de planos para agravar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tentar comprometer a eleição. Bolsonaro afirmou que não tem e nunca teve vínculo com Marcos Duval, no máximo uma fotografia, acrescentou. Disse ainda que por ser coisa de maluco, não vai denunciar ninguém, mas admitiu que suas contas em redes sociais eram administradas por Mauro Cid. Segundo a primeira versão de Marcos Duval, o plano, discutido com Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, era agravar escondido o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e usar o conteúdo para questionar as eleições vencidas por Lula. O de hoje foi o quarto depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal neste ano. Ainda sobre Bolsonaro, o procurador Lucas Furtado, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu ao tribunal para apurar irregularidades no salário de R$ 41 mil que o PL paga a ele. Para o procurador, pagar um político condenado pelo TSE é violação direta e mortal do princípio da moralidade administrativa.